Bom pessoal, agora eu vim aqui pela fronteira lá, pela aduana, não tem forma de convencer eles lá que o cara é residente, que tem teste do coronavírus, que tem tudo, que eles tem normas internas que não estão relacionadas com migrações. E eles são a autoridade máxima ali naquela fronteira, então não tem forma. Aqui tem um monte de argentino, estou aqui no consulado argentino em Uruguaiana e eu fiquei sabendo que tem uma outra forma, que é a tal da reunificação familiar. Ou seja, se você está aqui, você é residente argentino ou cidadão argentino e você tem familiares argentinos do outro lado, que também é o meu caso, eu tenho o meu filho que está lá do outro lado. Esses argentinos que estão ali, estão na mesma citação que eu. Eu passei a última vez a fronteira em fevereiro, mas eles passaram a última vez pela fronteira para o lado brasileiro em final de novembro e agora eles não conseguem mais voltar por causa dessa normativa nova que está vigente desde o dia 25. Então eles também estão fazendo todo o trâmite consular aqui, tem gente também aqui já faz dois dias e pelo menos aqui no consulado tem agulhinha, tem biscoitos aqui e vamos ver o que dá para fazer aqui. Essa tal da reunificação familiar tem que ser paga, é um processo que o consulado tem aqui para fazer esse documento. Daí sim, juntando também com o PCR e a declaração jurada, mais o documento do consulado, supostamente dá para passar. Vamos ver o que vai impedir agora as imigraciones. Imigraciones da fronteira, porque imigraciones do site e da internet não dizem nada e no boletim oficial do governo argentino também dizem coisas a respeito do que dizem eles, que são normas internas. Ou seja, as normas internas estão por cima do boletim oficial do governo. Solamente na Argentina.